Aproveita o fim de semana para checar as ofertas, passar em concessionárias e principalmente circular pelas feiras de automóveis montadas em vários pontos da grande São Paulo. Só por uma dessas feiras passam cerca de 7 mil carros por semana. Contra o movimento é preciso ficar atento aos golpistas, eles tentam se aproveitar da boa fé de quem está lá para fazer o negócio. Milhares de veículos, gente interessada em comprar e vender. Qual é a vantagem de se vir em uma feira? Tem mais oportunidade das pessoas verem, né, teu carro. Para nós, que é vendedores, é a variedade, né, tem uma boa variedade de carros, diversos anos e modelos que a gente tenta comprar para levar para o nosso cliente, né. Mas atenção, a garantia de um bom negócio não está só no motor regulado e na lataria impecável. Já tentaram me passar um cheque, né, e no caso o cheque era um cheque roubado e a pessoa tentou levar o carro com o cheque roubado. A todo momento, alertas em alto e bom som. Não adiante valor antes de conferir junto aos órgãos oficiais os documentos do seu reino. Tem que tomar cuidado, né, com tudo, né. Procurar um desfachante, fazer levantamento. Aí você pode fazer uma compra segura, né. Cada participante recebe um papel desses para escrever a oferta. No verso, ele vai encontrar as dicas para evitar golpes. Os organizadores das feiras orientam que as pessoas acertem a compra ou a venda do carro por aqui. Mas que o negócio só seja fechado mesmo num dia útil, de preferência no banco. Faz a transferência, uma TED, um cheque administrativo. Depois do dinheiro compensado em conta, isso é uma coisa importante, tem que esperar o dinheiro ser compensado, acreditado mesmo. Vai até um cartório e faz a transferência do veículo. Quando essas recomendações não são seguidas, o prejuízo pode ser grande. Foi o que aconteceu com este rapaz. Passei o número da conta, esperando o dinheiro cair. Nessa aí, que o dinheiro cai, que eu fui consultar a conta, estava o valor vinculado. Foi a hora que ele fez essa história, que era um cheque administrativo, que ia cair no final do dia. Ele fez quase tudo certo. Quase. Essas imagens foram registradas pela câmera de segurança de um prédio, pouco depois que ele sai do banco com um suposto comprador. Na verdade, um golpista, que acabou convencendo o rapaz a entregar o carro antes de os 32.800 reais caírem na conta. O cheque voltou como roubado, né, sei lá, acho que roubado esse mesmo. E aí, levou o carro e já era. A transferência não foi feita. O rapaz ficou com o documento e o golpista levou cinco anos de economia da família. O homem tem salário baixo, né, esse carro era um sonho e aí foi onde foi embora o sonho. Pois é, veja, o estelionatário levou o sonho, o carro e ainda tentou extorquir dinheiro do rapaz. Alguns dias depois do golpe, o homem ligou pra ele pedindo cinco mil reais pra devolver o vírgula. Que coisa absurda. É triste, né, Chico? Porque a vítima do estelionato, geralmente, é gente boa, claro, que confia nos outros. Então, agora nós vamos conversar com o delegado Adilson Aquino. Ele é titulado a Delegacia de Roubo e Furto de Veículo do DEIC. Bom, delegado, boa tarde. A gente percebe que com a economia aquecida, esse tipo de golpe aumentou? Não, não diria que aumentou. Ele é um golpe já até antigo, em que as pessoas se aproveitam da boa fé de quem está vendendo e, às vezes, até na compra também, na transação, ele na posição de comprador acontece isso. Então, basicamente, ele deve ter cautela, como foi falado na reportagem, verificar os dados do veículo, levar o mecânico pra dar uma analisada nos agregados do veículo, que também é importante, ou seja, o número do chassi, do motor, pra saber se são numerações originais e cercadas desse tipo de cautela. E só entregar o veículo após a certeza do dinheiro compensado. É comum esse golpe? Existem outros golpes usados aí na compra e venda de carros? Olha, Chico, na verdade, não é tão comum quanto se imagina, mas acontece. De um universo aí, no primeiro semestre deste ano, 2% dos estelionatos ocorridos na capital se referem a veículos. Existem outros tipos de golpe, venda por fax, já houve casos de montadoras, de pessoas que se intitulam empregadas de certas montadoras, oferecendo o carro por um valor abaixo do mercado. A pessoa acaba depositando esse dinheiro na conta do estelionatário e, quando ela vai receber esse carro na porta da montadora, ela se dá conta de que se trata de um golpe. Então, a gente precisa fazer uma ressalva muito grande, que os feirões alertam. O problema não são os feirões, o problema são os estelionatários que se aproveitam desse momento de negociação intensa. Os feirões fazem o alerta para que as pessoas chequem tudo mesmo. Estava pensando aqui, é muito importante. Eu sei que a maioria dos feirões é nos fins de semana, mas é melhor fechar um negócio na segunda-feira, quando você tem mais acesso a informações bancárias, informações mais rápidas, talvez? Não, você tem razão na sua observação, porque nos feirões, como há uma grande movimentação de pessoas, eles obtêm lá os dados do veículo em que vai ser cometido o crime. Na verdade, às vezes, eles não se consumam ali no próprio feirão, no final de semana. Pode ser na segunda-feira, mas depois do expediente bancário, eles simulam um depósito na conta da vítima e a vítima acaba, às vezes, entregando bem, porque são pessoas que são bem articuladas, conversam bem. Às vezes, alguns até simulam situações de que é uma pessoa de pouco conhecimento para transmitir uma boa impressão ao vendedor. E depois que a pessoa entrega aquele veículo, ela fica com o documento na mão, como nós vimos na reportagem. Estelionatários mesmo, né, doutor? São estelionatários. O perigo, a gente deve ficar com todas as antenas ligadas. E principalmente ter essa cautela de não entregar o veículo, porque o documento não significa nação, significa uma demonstração de boa fé da vítima. Mas ela não vai ter o... Pode ser falso e o veículo depois vai cair na mão. Nesses casos, costuma muito esse veículo parar na mão de uma concessionária. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. Um alerta importante. A gente vai seguir. Obrigada. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.